para fazer um trabalho sobre projeções na mídia, ou projeção na mídia. Isso é o vídeo 100 do canal V. Então, aquela força aqui do chefe já está entendendo perguntas. O que vocês queriam fazer, nós gostamos muito do que é projeção da luz. Já está rolando aqui. Aqui está o vídeo, já lembro. Aqui já está o vídeo. Então, beleza. Aí, o que acontece? Vamos lá, então, dar uma boa tarde aí com o pessoal. É muito prazer que a gente recebe o André aqui no meu canal. E, André, esse é o vídeo 100. E a gente está com um cenário novo aqui. Nós fazemos um prazer muito legal. A gente foi pela manhã no Guirapuera. Tivemos um evento legal lá. E com o tema da hora. Esperamos também encontrar vocês da próxima vez. Isso com o primeiro de muitos outros encontros. A gente falou, foi um bate-papo descontraído, sem uma pauta pré-determinada. Mas foi um sucesso, pessoal. Um abraço pro Henrique que estava lá com a gente. A Marcela, nosso cinegrafista Gregório. E, coincidentemente, o assunto que é tão interessante que eu vou passar aqui pra vocês agora é o vídeo 100 do canal do Ronaldo. E acabou que virou um vídeo especial. Virou um vídeo especial. Eu acabei de ver aqui. A gente vai ter um espaço pra responder algumas perguntas aqui. Então, coisas simples aqui. Então, a gente já tem algumas pessoas aqui online. Deixa eu só colocar aqui um bate-papo. Tá carregando ali. Vamos ver quem que tá lá. Não tem algumas pessoas lá, viu? O que você fez? Tá transmitindo ao vivo. Tá? Eu sou forte. Essa live aqui, pessoal, não vai ficar editada não. É uma palestra, tá? Tá disponível a palestra sobre origem cósmica. Eu não vou estar presente. Mas, foi combinado aí que eu tinha anunciado algum tempo em relação ao encontrão. Foi realizado com sucesso. A palestra também foi um sucesso. Tá disponível aí nesse pouco pra vocês assistirem. A lista toda foi 40 minutos, mas bastante conteúdo. Tá no canal também, o meu. A palestra da Cris e a minha com a edição pronta. Olha lá, já tem a Vera Guiá. Fala boa tarde, o Antônio Oliveira. Boa tarde. Tem que falar pra todo mundo surpreso. Todo mundo. A gente não avisou pra ninguém. Porque a ideia não era nem fazer a live, né? A gente ia fazer um vídeo aqui, né? Esse satanichado tem muita parte dele. Eu também não tinha o hábito de fazer vídeos ao vivo, né? Só gravados. Tá bom falar de coleção na milha? Vamos falar de coleção na milha. Então, vamos receber lá o pessoal. Aí, o que acontece? Eu tô pensando até em conectar esse teclado ali pra poder esconder. O que é que a gente tá fazendo aqui, né? O que é que a gente tá fazendo aqui? Eu não posso ficar muito de lado se minha barriga tá muito superando. Mas a gente tem uma ideia aqui, ó. A gente tem que responder o pessoal aqui, ó. Vou colocar um chat aqui. O que você acha? Deixa eu só pra assistir o chat pra lá. Como eu falo pro pessoal, ó. Programa ao vivo é assim. É, é, é. Mas fica aí, vocês. Não saiam lá. Olha um pouco aí, pessoal. Quando foi essa pra chegar ali em São Paulo? Olha mesmo. Eu vou fazer o vídeo também contando a jornada, né? Porque vocês lembram lá da jornada lá de Conselho, que eu soltei na Sé, de que vinha dando. Perdi os quilinhos. Aqui também, pessoal. Apesar que vinha hoje. Um pratão de sorvete. Na forma da viagem. Eu achei que ia desencarnar. Eu lembrei muito daquela passada que o Chico Xavier, quando tava de avião lá, que na hora que o avião ia arremeter, ele começou a falar, Ah, meu Deus! Nossa Senhora! Chamou todo mundo. E ele falou, é. Você tá com medo de morrer logo com vocês, Chico? E assim, eu passei na prática. Eu passei na prática e minhas pernas caíram tremendo durante quase 40 minutos depois do voo. Ficou concluído, né? Ficou com medo de ter estado. Ficou ruim. Eu tô conversando com as pessoas, não tô acostumado. Eu tô acostumado com a carroça. Eu tô acostumado com a carroça. Mas é assim mesmo. O voo é emocionante. Eu não quero nem saber se é emocionante. Pra mim, isso é traumatizante. Meio de ônibus, de barco, barco, caminha, carroça. E assim, demora mais um pouco, mas é mais seguro. Então, tô fora de avião. A tempo aparece também. Quase tudo. Os bastidores foram parecendo que ia dar errado. Mas a espiritualidade sempre faz essas coisas. Acho que pra gravar agora também tivemos alguns intensivos. Uma hora. Uma hora. Já tinha até anunciado no meu Facebook que ia fazer essa projeção da mídia. E o microfone falhou. Aquelas coisas pra desanimar, desistir a gente. Pra desmotivar, mas... Está aqui já ao vivo. O material vai ficar aqui. E aqui no Facebook também. E... Vamos lá gente. Vamos fazer perguntas. A gente vai falar sobre um tema muito interessante. Vamos abordar alguns temas aqui. Dentro de filmes que são passados. Já tava aqui no vídeo. Falando da Matrix. Sendo que eu falei de um ponto, né? Meio negativo. Que é essas influências. Que é novela, futebol. Certos... Aqueles jornais sensacionalistas passam. Mas o mundo também. Ele tem a parte positiva. As pessoas que trabalham por trás da mídia publicando. Certos livros. E fazendo esse trabalho de mídia gráfica. Eles colocam muitas das vezes informações que passam. Eles têm seguido. Pra gente. E a informação tá ali. Às vezes você numa palestra. Espírita. Ou então numa palestra. Você não ouve. E não percebe certos fatos. Que você assistindo, né? No filme. Você tá vendo na prática. A ação. Daquilo que a gente fala. Em relação a dimensões. Em relação a seres. A obsessão. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Aqui no vídeo de hoje. Eu tô aqui. Fazendo um bom saldo. Echando linguiça. Pra esperar o Ronaldo. Conectar ali atrás. O bate papo do chat. Pra gente continuar. Já essa live aqui. Que eu acredito que será sucessa. No canal. No Facebook. É o Iniciante na Viagem Estral. Entra lá. Se inscreve no canal. Desde São Jair. Parceiro. Gente finíssima aqui de São Paulo. Gente de São Paulo que eu conheci. Graças a Deus. São pessoas bem. E graças a Deus. Estou conhecendo mais uma dessas pessoas. Não. Legal então. A gente vai falar agora. No vídeo. Por que? Porque a gente tem percebido. De forma massiva. Os filmes. Eles foram trazendo pra gente. Alguns aspectos da espiritualidade. Então. Recentemente. A gente teve uma divulgação muito forte. Do filme do Dr. Cidre. Aquela saída. Aquele peito aqui. A mentora dele dá aquele tapa ali. Desloca o corpo astral dele. E na hora que desloca o corpo astral dele. E acontece. Eu acho que não vai ser nenhum spoiler. Porque a maioria aqui já assistiu o filme dele. E aí o que acontece. Ele não estava com a mão toda zoada ali do acidente. Sai. Ele vê que as mãos dele funcionam. Volta ao normal. Volta ao normal. E aí eu fiquei pensando assim. Poxa. A cena bonita é legal. Mas e a repercussão? Porque às vezes você atende alguns espíritos. Por exemplo. Ele foi atropelado e quebrou o braço. Quando você encontra no astral. Ele está achando que o braço está quebrado. Existe toda uma repercussão do que aconteceu. E aí isso não aconteceu. Para ele ali quando saiu já viu as mãos dele. Lógico que é uma cena no cinema. É uma cena que faz um pouco de fantasia. Mas para quem não conhece. Você acaba levando esse acidente físico para a cidade. Isso é verdade. Inclusive. Vou falar para vocês. Antes de a gente começar aqui. Ele propôs uma cena de um filme. Que a gente não vai publicar. Mas é uma cena de um acidente de carro. Onde os espíritos. Que teoricamente sofreram um acidente. No momento que a gente está passando por vocês. Eu vou dizer que foi ele agora pouco. O pessoal que teoricamente desencarnou. E não tinha nada preso ligado a tudo aqui. Eles automaticamente saiam do corpo do carro. Sofreram um acidente. E subiam para a dimensão astral. Uma pessoa que estava com um cinto de segurança. Uma diferença que o título comercial que a gente viu. Era para usar um cinto. E essa pessoa que estava com cinto. Ela ia saindo do corpo. E ela se livou que estava com cinto. Tipo assim. Mas por que aconteceu isso comigo? As pessoas não tinham colocado cinto. Porque ele estava com aquela repercussão. De que ele tinha usado cinto. Então quando ele entrou que estava com cinto. Ele automaticamente encaixou no corpo. A mídia está passando isso em comerciais. Não é só em vídeo. Assim. Em filmes. E novela também teve aquele. Aquela novela famosa. A viagem. Onde relatou também aquele plano espiritual. Liberal. As zonas colônias. Superiores. Tem um filme bem famoso também. Que a gente nem colocou aqui nesse ano para assistir. É o Amor Além da Vida também. Que dá uma perspectiva. De planos dimensionais diferenciados. E a mídia está passando as informações. É só a gente ficar perceptível. Entendo? O pessoal aqui do... Está reportando que o som está picotando lá do outro lado. Será que o pessoal do Facebook consegue dar um... Será que é aqui ou é no Facebook? Isso. Vê se alguém responde. A gente está com um auxiliar. Tem alguém falando do som no Facebook? O som está ok lá? Pessoal, o som está ok no Facebook? Ou é só aqui no... Tem alguém ouvir para ele no Facebook? Ah, tá. Legal. Então, deixa eu ver se é aqui, né? Quase que eu cheguei. Eu vou dar uma olhada aqui. Será que é aqui no microfone? É. Vamos ver aqui. Está tudo ótico ali. Tudo ótico. Tudo ótico. Aqui, ó. Aqui no Facebook, o fogo está ok. Aqui no Facebook, o fogo está ok. Grande. Vila, o Paz do 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 Paz. Aqui no Instagram, o que é o YouTube? É. Como é que eu estou deixando o link? Já está no OUR. Esquece. Eu pentei nisso agora. Vamos ver se agora é melhor. Aqui eu tenho uma... Aumentei aqui o volume, né? É isso que a gente vai ficar mais perto do microfone, então a gente levanta aqui ó. Isso aí encosta. É, aí passou um aí, e aqui passa direto. Bom, legal, vamos continuar então. Vamos fazer uma estabilizada aqui. É, no Facebook salteiro. Vamos indo. É só um vídeo de celebração mesmo. Um vídeo especial, vídeo sem projeção na mídia. A gente também tá fazendo aqui, contando um pouco de bastidores, um vídeo lá do Biracoera, que não foi publicado ainda, né? Não, a gente acabou de editar aqui. Vai estar no canal do Ronaldo, vai estar no meu canal também, entendeu? A gente vai publicar esse vídeo hoje. Ele já editou, eu tenho que editar esse vídeo. É, aí o Leandro, ele vai editar, colocando algumas coisas diferentes. O meu já foi mais simplesinho, né? O Leandro acha que ele vai comer trote lá, vai colocar umas fotos, vai dar uma melhorada. É, teve umas boas. Sempre que aí, pastor, não teve galinha dessa vez, mas... Pra quem me acompanha aqui também no Facebook, sabe que sempre acontece alguma coisa engraçada nos meus vídeos. Mas simplicidade também é o foco da espiritualidade. Você só falou que um som alto, isso dá um... O Edson, falou que o som deu uma melhorada. Legal. Vou deixar isso aqui no melhor lado do Edson. Vamos fechar aqui. Ah, legal. Leandro, aí continuando aqui, o que a gente viu também, fora esse... O que a gente viu aqui era uma propaganda do cinto de segurança. Tem um efeito visual legal ali na hora da saída. Esse vídeo, Leandro, ele tá lá no canal, tem uma playlist de cenas de proteção astral. Esse é o que eu consegui ocupar, né? Agora, um legal que eu sempre contei e não consegui, Leandro, foi o do Esse Ventura que eu te mostrei. Ah, também é um vídeo muito interessante. O vídeo do Esse Ventura que tá falando, do Keren, onde ele tá entoando com o mantra, né? Como Padre Rom, o Mago Padre Rom, e ele se desloca, né? No seu corpo físico, de repente, no seu corpo extra-físico. Ele vai encontrar com um monge lá nas montanhas que parece que eu não tiver. E ele aparece lá e o próprio macaquinho, né? Como é que é uma sátima, né? Uma comédia. Ele fica projetado do lado dele lá. E nisso ele começa a argumentar com o monge. O monge, que é claro evidência, consegue visualizar o Esse Ventura. E conforme ele vai se irritando, né? Acontece muito isso também. A aura dele começa a mudar de corpo. E fica fraca, né? E fica fraca. Quando ele chega ao ápice do seu nervoso, com a aura vermelha, né? Ele acaba que ele volta. Ele pega a resposta. Ele reza, ele saca a resposta. Aí volta pro seu corpo. Isso também acontece. 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 Às vezes você... Uma coisa legal também, você te falou do macaquinho, né? No xamanismo, você tem um animal de poder. Mas não toque. É, você tem um animal de poder. Então, às vezes, o que acontece? Eles se fundem. Então, você vê lá, por exemplo, o Leandro. Faz conta que ele tem um leão. Na hora que ele sai, o leão acompanha ele, né? E às vezes os dois se fundem. E viram um sol ali, tá? Acontece também... Eu já vi algumas cenas com águia. Então, a projetora, ela sai, se funde com a águia dela e ela voa ali. Lógico que a gente tá falando do animal, do xamanismo, né? Que tem um todo nutricionismo, né? Não tô falando do totó aqui da esquina. São gatinhos. Não, que eles também não podem. Tem essa capacidade devido à experiência também. Assim como os animais do Chico também, que encarnavam, contavam pra ele várias vezes. Os animais têm donos mediúnicos. Os animais aí são mistos. O próprio gato. O gato é um animal que o pessoal diz que é um ser que limpa o plano físico, consegue visualizar e captar uma frequência que nós, que não tivemos uma clara evidência, não conseguimos perceber. E... Tem alguma pergunta aqui do Facebook? Continua só o pessoal assistindo. Eles dizem que a Martina lhe apresenta no Facebook. Vai subir no chat. Eu tô percebendo que o pessoal tá indo com o Facebook, porque ele tá um pouco melhor lá, né? Continuando aqui, Lando. Vou contar uma coisa pra vocês. Aqui em casa, duas vezes, um pastor levou. A primeira vez que eu o vi, ele me atacou. Eu tinha saído ali naquela porta ali, sabe? Daí eu voltei pro corpo. Quando foram os quatro meses, eu saí por trás da casa e vi ele. Só que na hora que ele veio, eu peguei e dei um passe nele. Ele amassou três meses depois. E com o seu polinho na porta. E ficou... Ele não me atacou mais. Então, eu acho que o pessoal do passado aqui, tinha um que conseguiu contratar ele. Tinha esse cão. Então, eu já vi ele duas vezes aqui. Já esse pastor levou um... Tem um gatinho também que foi um copo astral, que é a mergata Tilke. E muita gente nem sabe, né? Que pode estar assistindo a primeira vez, tá aqui no canal. E os animais também, eles vão também pro plano físico. Existem polônias espirituais, onde você fazendo projeção astral, você encontra o seu animalzinho, caso ele não esteja encarnado de novo. Eles voltam e acompanham a nossa jornada. E alguns filmes, igual esse que a gente relatou, é um desses toques que a mídia passa pra você aí, em relação ao fenômeno, como uma coisa teoricamente fictícia, né? Uma ficção. Mas, na verdade, eles estão passando uma mensagem subliminar e comentar sobre aquele filme que eu não conhecia, indicar pra vocês, que é o Sobrenatural 3. Ele mostrou uma cena aqui também, que eu estou indicando aqui pra vocês. Uma reunião, né? Uma sessão de desobsessão. Uma sessão de desobsessão, onde muitas vezes você que faz projeção astral, você vai se identificar também com a cena desse filme, que você sai de dentro da sua casa, ou alguém está passando por algum tipo de depressão e você não sabe que tem um espírito que não está de idade. É assim como ele falou do cão. Uma pessoa, às vezes, dependendo da região que você construiu a sua casa, pode ser o cilindério próximo, alguma pessoa que desencarnou ali, aquela pessoa fica presa. E se ela tiver um grau de desdomínio por outros seres, nessa cena que ele mostrou, eu identifiquei que um ser que estava aprisionando, uma menina que estava obsediada, ela estava fazendo a sessão aqui no plano físico, e ela estava no astral, né? Numa dimensão próxima a essa. E ela estava cega, né, Leandro? Você vê que o encosto lá, secou ela, fazia carinho. Como ela não estava vendo, era realmente querido, mas ela estava ali com baixa no cilindro. E ele sugando a energia dela, fazendo carinho, como muitas vezes você também é obsediado lá, com seres que te dominam de tal forma que você não tem noção que você está sendo obsediado. E assim, na cena do filme, ele foi uma paranormal lá, uma projetora, e é uma projetora muito lúcida. Por isso que a importância que a gente fala da lucidez nessa cena do filme, ela conseguiu auxiliar a menina. Aí esse encosto não aceitou, porque esses seres baixos, principalmente esse que eu vi nessa cena, que vocês já assistiram esse filme e sabem o que eu estou falando, tem alguns magos negros que eles trabalham na dimensão muito pesada. Eles utilizam também alguns seres como escravos para poder vir de encontro a gente. Principalmente pessoas que estão presas dentro de casas. Isso rola também em escritórios, em caso de pessoas que estão em certo determinado ponto da sala, que o computador te coloca ali dar problema. Há sempre discussão naquele ponto do trabalho, isso dentro de casa, o local que você senta ali, você sente uma dor de cabeça fora do comum, como no banheiro. Não sei se o pessoal sabe que a parte do banheiro em relação a... A parte mais pesada que eu vou botar na nossa casa é o banheiro, onde você está sempre descarregando energia negativa. O Facebook fala sobre isso, né? O Facebook é muito importante. Eu sempre digo que nós estamos envolvidos num campo vibratório que tudo influencia, tudo é energético, tudo é uma questão de sintonia, de vibração. E essa cena desse filme foi algo que eu fiquei espantado, meio que no filme projetor, porque eles conseguiram transmitir através dessa mídia, do filme, o Sobernal Terão 3 repetindo aqui para quem não está chegando aqui agora, que eles conseguiram botar no filme aquilo que acontece realmente quando você se desdobra no plano astral, onde acontece situações de obsessão. Essa cena que a gente está falando aqui, do Sobernatura 3, ela é muito completa. Você se recorda, Leandro, que na hora que ela se sentou lá na cama, ela viu alguém que ela achava que era o marido dela. E o marido dela começou a fazer o quê? Ensino a... Essa pessoa que você está falando é a merda. Começou a ensinar que ela deveria vir a se matar. Aí o que ele faz? O cara arranca um canivete. E qual que é a resposta dela, Leandro? Ela falou que o amor da vida dela nunca ia pedir para ela tirar a própria vida. Entendeu? Porque há uma repercussão negativa. Muitas vezes esses seres se plasmam como bonitinho. E para quem está aqui na campanha do Space sabe que eu falo de extraterrestre também. Esses seres aparecem muitas vezes com louro, com olhos azuis. Você vai se entregando de peito aberto. E você pode muitas vezes estar sendo enganado. Eu dou sempre uma dica que eu aprendi ao longo do tempo. Para você não ser ludibriado lá de lá. Você perceber os três jeitos da pessoa. Tentar olhar nos olhos. Se for possível, emana alguma energia de luz, de paz, de amor. Se for um espírito venesto, de luz. Ele não vai sofrer por aquela repercussão. Inclusive quando ela atacou esse... Não era o mais do dela. Caiu, né? Caiu as máscaras. Caiu as máscaras na hora. É igual aqui também. A gente está falando de projeção na mídia. Aqui muitas das vezes quando você tem uma percepção. E uma lucidez bem apurada. Você olha nos olhos da pessoa. Você sabe quando ela está mentindo para você. A pessoa está falando uma coisa para você. Olhando nos seus olhos. Ela abaixa a cabeça e ela não confia. Não que as pessoas que não têm timidez não... Caso, se caso. Normalmente as pessoas que não têm o hábito de olhar nos olhos. Têm aquela firmeza. São pessoas que estão também... Vou botar de uma forma ou de outra. Tinha o seu corpo sediano, né? Lembrando aí o próximo filme aqui. Que a gente vai falar um pouquinho rápido. É aquele... É uma comédia romântica. É uma comédia romântica. Que é se fosse verdade, né? Nesse filme o que acontece? A doutora, ela entra em coma, né? E aí ela vai em corpo astral para a casa dela. Só que chega lá. Foi alugada, claro. Porque ela era uma residente lá da medicina, né? Então ela estava morando em dois lugares. Como ela ficou lá em coma, o que aconteceu? Ela foi para a casa dela. E começou a... E o rapaz que estava lá na casa... Era claro que a gente via ela totalmente, né? Isso. E aí eles começaram a se apaixonar. Aí tem aquela cena clássica que é o momento que ele vai até ela. E ela tenta deitar em cima do próprio corpo, né? Ele fala, não, deita aí para ver se você acorda, né? Aí acontece. Ela vai e deita, né? Aí, de repente, o braço levantou, levantou a cabeça e não volta, né? O que a gente pode tirar de... Como é que eu diria? De moral e da história, né? É o seguinte. Se o seu corpo físico, a interface de comunicação está verificada, o corpo astral não consegue acoplar novamente. Então, enquanto o coma dela estava profundo, mesmo que ela deitasse e pedisse para voltar, isso não aconteceria, tá? Não te mostrou ali, tá? Agora, quando se passou um tempo que ela foi tomando medicamento e o corpo dela voltou a responder, né? Quer dizer, o outro lado da interface respondeu, ela voltou. É o mecanismo do trabalho que tem ligado. Então, se o seu corpo tiver quebrado e danificado, né? Você vai ter essa dificuldade de voltar. Eu achei muito interessante essa ideia do Ronaldo, porque as pessoas pedem muitos filmes assim. Não é que você tem filme em relação à posição astral, mas eu não tinha me atentado a todo esse material que ele mostrou aqui. Ele numerou vários filmes aqui, mostrou vários vídeos. E só não foi colocado por causa dos direitos autorais. Mas vocês aí que querem assistir esses vídeos que a gente está falando, caso esteja chegando agora, pode deixar todos esses nomes que vocês estarem analisando e também estarem assim, tirando as suas dúvidas conosco, tanto no meu canal, quanto aqui no canal do Ronaldo. E dentro da mentira, possivelmente vai estar auxiliando vocês, dando algum sofre que de repente tenha deixado assim passar, né? O que acontece? Principalmente no ao vivo, né? Vocês estão ouvindo aí? É o umbral tudo aqui, né? Não, o pessoal vai falar assim. Eles estavam aí lá na balada, ó. É, não, não. Deixa eu olhar. Tem gente falando aqui no bate-papo, né? Dá uma olhada. Ó, já são 16 horas e 42 minutos, né? Só para a gente registrar. Hoje é dia 8 de outubro de 2017. O pessoal está perguntando aqui, ó. Eu vou mandar um abraço aqui para o curioso do Brasil. O Palmeira Rodrigues, beleza? Genildo, boa tarde, pessoal. Ó, ele tem uma pergunta aqui. Boa tarde, amigos. Gostaria de saber se aquela professora Gonçalo se confirmou. Bom, aí acontece. O Leandro acaba me ajudando, né? Por quê? Eu passei para ele dar todas as informações e ele conseguiu entrar em contato com o Saulo, né? Aí o Saulo mandou um áudio, ele me repassou e no final ficou em aberto, né? O Saulo nem que sim e nem que não, né? Então a gente deixa para uma próxima oportunidade, tá? Quem perguntou isso aí foi eu. Ai meu Deus do céu, tá? Foi o Edith do Sul que perguntou isso aí no YouTube, né? Agora, o Leandro, ele fez uma projeção com o Wagner. Ele foi com o Wagner. Ele estava falando da vida para a carne do Ibirapuera. Ele estava perguntando com ele. Muitas das vezes também, falando das pessoas que falou que não é todo o Saulo, Então, pode ser ou pode não ser, tá gente? O clique lá do vídeo dele para quem assistiu, para quem não está entendendo o que ele está falando do Ibirapuera. O Saulo é do Sul. Um abraço para você também. O que é que eu vou dizer, meu Deus? Ele teve a experiência, falou a palavra lucidez, deu um toque, mas lucidez é algo que o Saulo sempre usa. É, eu não fui feliz na escolha da palavra. E em relação ao Wagner, eu já falei várias vezes aqui nos meus vídeos de palestras e aulas que ele dá lá. Eu já tinha relatado isso. O Saulo também já tinha relatado isso. Sendo que esse foi algo mais exclusivo. Foi patrocinado por, eu acredito, por mentores de luz, porque nós fomos numa casa bem... Foi esse ser sentado numa mesa quadrada. E o Wagner na minha frente. Eu sentava de frente para o Wagner. E esses dois senhores assim, ao lado. Eu ia dar tipo uma palestra e cada um ia falar um pouco. E ele falou assim, Leandro, começa você primeiro. Claro que tinha umas luzes em volta, se fosse... Lampião, lampiões. E na hora que eu comecei a falar, eu fui perdendo a lucidez. Isso aconteceu. Eu dormi na palestra. Estava cansado. Estava cansado. Mas isso foi a perda da lucidez. E dentro de... Teve um filme desse. Aconteceu alguma coisa. Não sei se tá igual a exceção. Como você me mostrou o que tava no vídeo. Que aconteceu algo parecido. Muitas vezes você tava na projeção astral. E você tem até a oportunidade de estar com seres iguais. Eu sei que o Wagner era um cara super destruído, super famoso. Um dia eu assisti esse vídeo aqui nosso, né? Mas... Você se não tiver preparado aqui, como eu digo, sempre de lucidez. Você nunca vai poder... Assim... Nunca é uma palavra muito forte. Mas você vai perder a oportunidade de muitas vezes estar adquirindo um conhecimento que eu lá. Só acordei depois que ele terminou de falar. Tipo assim, eu tava babando e roncando no astral. E o que tava acontecendo no seu redão ali? No meu redão. Tanto eles tiraram eu dali. Depois me levaram pra um lugar com água. Lavaram meus pés. E eu... Pum! Voltei pro corpo. Eu não entrei em contato com o Wagner pra comprovar essa projeção. Mas assim, assistindo os vídeos dele que eu acompanho. Eu já vi que muitas coisas que eu falo. Ele fala, não, eu tive uma projeção com uma pessoa assim. E eu me identifico. E eu não fico mais assistindo o Wagner agora. Eu, hoje em dia, como sou youtuber. Youtuber, né? Eu não tenho tempo pra ficar assistindo todos os canais. Assim como eu acompanhei alguns anos atrás. Isso é uma relação de sincronicidade que eu tenho com essas pessoas. Devido a assuntos. Até falando sobre isso, o canal tocou num ponto interessante. Que quando a gente trabalha falando pra muitas pessoas sobre esses fenômenos. Esses assuntos que eu falo aqui pra vocês. Que são do meu canal lá. Que são do pessoal aqui que estão aqui do lado. Estamos aqui também. Eu falo sobre ufologia e visão universalista. Junto com a projeção astral. Que uma coisa tá interligada a outra. E quando você começa a falar desses assuntos pra muitas pessoas. Os nossos mentores, eles proporcionam aberturas pra que as experiências aconteçam e passassem cada vez mais informações pra vocês. Porque aqui o youtuber não é uma questão de vaidade. Principalmente um trabalho que tá direcionado à espiritualidade, à lucidez, ao conhecimento. É algo que muitas vezes que eu venho falar do vídeo. Diferente a projeção astral. Quando eu vou reassistir o vídeo, eu fico botando a mão na cabeça, assim, na boca. Meu Deus. Foi eu mesmo que falei aquilo ali. E ele falou. O Ronaldo me dão tocando. Às vezes a gente capta as coisas no momento pra eu poder passar. Em relação até projeção astral. Tem vezes que eu também estou conversando isso com ele aqui. Faço técnica. Faço projeção. Faço a minha limpeza energética completa. E é um novo projeto. E muitas das vezes, quando é necessário, os mentores, eles proporcionam e patrocinam essa vida. E assim, é muito interessante isso também acontecer. Eu tava falando tudo aí, o Ronaldo. Aquele bate-papo que a gente teve em relação a gente que faz esse trabalho aqui com o youtuber. Muitas das vezes a gente fica mais abastada, mais aberta devido aos nossos mentores também proporcionarem essas habilidades. Para poder gerar conteúdo para o canal. Isso. Porque na verdade a gente acaba funcionando como uma fonte. Então, se é uma fonte, saiu. Agora se a gente acaba só colocando, ficando pra gente, pra gente, Corta o sentido. Então o sentido aqui, como é de compartilhar. Então quanto mais eu compartilho, quanto mais eu passo conhecimento, mais é nosso passado. E todos ganham com isso. Eu vou dar uma atenção hoje aqui novamente para o pessoal do chat. Tem alguma pergunta aí que fez, se você conseguiria visualizar? Coloca, damos um joinha, um abraço. Tem uma pergunta aqui, do Curioso Brasil. Ele pergunta assim, uma dúvida, todos os movimentos no astral são feitos através de comandos brutais? Uma pergunta. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Pode falar? Tá certo. Vamos lá. Um ponto que você pode testar para você ter essa resposta seguinte. Às vezes você está deitado, acontece isso bastante com a gente. Você começa a flutuar sobre o seu corpo. Faz um teste, Curioso Brasil. Fala assim, quero girar para a esquerda. Você vai ver que o seu... Só que pensa nisso, mentalmente. Você vai perceber que o seu corpo vai lentamente girando para a esquerda. Tem um teste para dentro do seu corpo. Então você vai se expor mentalmente e ele obedece. Mas também tem a sua parte ali, que ele simplesmente vai executar. Não, quero ficar de pé. Você vai lá e fica de pé e faz a coisa acontecer. É, quanto mais distante do corpo também, o controle é feito por outro veículo. Embora o doutor projeção, que eu já falei aqui, não. Você não ouviu. Vai estar falando da projeção mental. São ligações energéticas. Ali que você está falando desses comandos que ela está dizendo, você está muito próximo ao corpo. Então a facilidade desses comandos que ele falou, realmente tem uma ligação. Porque nós somos encarnados. Então não tem como se desligar disso. Sendo que certos níveis, mais acima você vai... Esse tipo de comando, como outros tipos de capacidade, como atravessar paredes, voar. Coisa que você... Aqui você não vai pensar, eu vou voar e você vai voar. Porque não é uma coisa apta do nosso corpo. Aí aqui ó, a outra pergunta aqui. Olha assim. O Jeremildo Souza, ele pergunta... Ele na realidade o anterior, ele comenta. Foi um lugar que tinha várias pessoas que parecia que estavam usando... Parecia que as pessoas estavam jogando. Você já foi alguma dessas zonas que ele teve jogado? Direto. Olha, quando... Quem não sabe aqui no canal do Ronaldo... Rocking Mall. Tem um tempo que eu estou sem banda. Então toda vez que eu ia para algum evento de rock... Vocês sabem que o rock é uma música maravilhosa e tal. Eu curto muito rock. Pink Floyd. Eu vou citar os nomes aqui. Estão aparecendo porque eu estou fazendo comercial. Quando eu voltava para casa, por eu ter essa facilidade de sair do corpo... Eu ia para essas zonas, principalmente no bairro que eu moro lá no Rio de Janeiro. Tem uma concentração muito grande de roqueiros. E lá no plano astral, sempre que eu participava desses eventos de rock... Eu ia tocar em algum local. Eu encontrava muitas pessoas que estavam desencarnadas, mas sabiam do evento ali. Usuários de drogas. Não só nessa região, mas como muitas outras. Existem vários vales de pessoas drogadas. Por toda a grama do planeta. Porque a droga é uma energia tão densa como o nosso planeta muitas das vezes está. Porque a própria mídia, já que a gente está falando de mídia aqui... Ela coloca algumas coisas como certas e te induz a fazer o errado como uma coisa boa e benéfica. E tem a repercussão lá no plano astral. Então, se você está indo para o plano astral e está encontrando essas cidades... E essas zonas que tem usuários de drogas... E tem pessoas se furando... Eu vou indicar para vocês aqui um livro. É Um Roqueiro no Além. Se você ficar com essas zonas... Porque é baseado em uma psicografia do Raul Seixas. Você conhecia esse trabalho? Eu conheço. Então, está indicado aqui também para o Ronaldo. É um Roqueiro no Além. E também tem um vídeo feito por uma casa espírita. Onde eles fazem as montagens desse relato do Raul Seixas que veio. E ele... Quando saiu... Quando ele desencarnou e foi para o Velório... Ele ficou preso durante um grande tempo no corpo terrestre. Devido ao grande uso de drogas. E o obsessor que fez isso com ele durante algum tempo... Ele estava esperando o Raul lá. E quando o Raul conseguiu sair do corpo... Ele saiu justamente e foi levado por esse ser... Para a zona onde o pessoal estava se drogando. Esse ser para imusir abaixar a vibração dele lá... Estava assim... E aí, malandro? Falava assim mesmo. Esse ser é muito interessante. Tanto o livro quanto o relato. É... Um Roqueiro no Além. Então, você que está saindo aí... Que foi usuário de drogas durante um tempo que está vendo... Existe, sim. E é normal. É uma questão de frequência de sintonia. Você ficou se ligando com alguma forma. Esse foi para o Jeronildo Souza. Grande abraço, Jeronildo. O filme, uma pergunta ali para a gente criar uma atividade. Aí o que acontece? Tem um outro legal aqui, Leandro. É um segundo. Naquela série muito famosa que eu vi em Mato Grosso... O primeiro episódio, daqui em particular... Você conhece ele lá na série, tem aquele... O minto de um corpo dos três olhos, né? Nessa primeira cena, Leandro, tem um momento... Onde o mentor dele leva ele no passado. Porque, antigamente, tinha muito isso de assim... Ah, meu pai fez tal... Tal feito, sabe? Meu pai era famoso, né? O nome da minha família... Isso era muito forte, né? O que aconteceu? O mentor levou ele no passado e viu o pai dele lutando... Um cara que lutava espada, muito... Como é que eu diria assim? Muito famoso, né? E o pai dele falou que ganhou ali. Não é verdade. Só que na hora que o menino vai projetar viver a cena, ele fica lá assistindo, né? Nossa, mas ele é muito bom, né? Então, na hora que vai matar o pai dele, tem um outro soldado por trás... Então, assim... Existe isso aí, né? A gente ser levado, às vezes, no passado... Pra entender alguma coisa, né, Leandro? Eu posso até contar uma vida muito rápida aqui... De uma pessoa que eu gosto muito... E ela tava passando por um probleminha... E eu fui levado pra entender o problema dela... Então, eu fui... Quando essa pessoa era muito mais jovem... Eu cheguei lá, ela tava chorando na casa... E tudo tava acontecendo uma briga... E ela tava sendo uma contada... E eu vi tudo aquilo... E o mentor me explicando... Tá vendo? Esse problema que a pessoa tá hoje, ó... Foi o caso disso... Quando eu fui pro corpo, eu fui até essa pessoa... Procurei ela depois e descrevi... E a casa... Descrevi... Puxa! Eu sou muito pra chorar! Nossa! E assim... É... Eu já tive esse tipo de experiência... Esse lance... Que o Guilherme ajudou... Na primeira vez... É muito legal... Então, às vezes, você pode ser levado... Pra ver... Se alguém... É... Aqui você também tava conversando... Sobre alguns livros... Tem muitos livros bons... Pra quem gosta de projeção astral... Não sei se você já fez algum vídeo... Falando de dica sobre livros... Não sei se você já fez algum vídeo... Não sei se você já fez algum vídeo... Não sei se você já fez algum vídeo... É muito importante que a pessoa pegue... Poxa, o Guilherme tá falando de mídia... Dando dicas sobre filmes... Não tem um vídeo... Eu falando sobre mídia... Dicas são de livros... Mas não é referente só pra... São... São bagagens de livros... Qualidade de livros... E... De modo geral... Eu trabalho com uma visão universalista... Eu abranjo todos os parâmetros... E pra vocês assim... Dentro do Guilherme do Afonso... Falando de livros... E eu falei... Até pra vocês... Que vai ficar no canal do Ronaldo... Uma dica pra vocês... De uma dica que eu falo de projeções... De lapsos temporais... O deslocamento do passado e do futuro... É o Viagens Além do Universo... Esse livro, gente... Ele é muito completo... Outro livro pra você... Que tem algum dogma religioso... Que tá tendo algum tipo de fenômeno... Em relação a projeção astral... Eu também conversei com ele hoje... Se vocês não conhecerem... É o Diálogo das Almas... De um cara... Cético... Que sofre uma tarde... E sai no plano astral... E lá ele encontra... Colônias e colônias... De várias religiões... Esperando as pessoas... Pra como desencarnar... Terem um direcionamento... E um preparo... Antes... Toda projeção... Todo o plano astral... Ele é feito pra todos nós... Não existe religião... Vou botar assim... Fixa... Dos planos astrais... Existe sim um preparo... Pra aquelas pessoas... Descobrirem... E ser mais fáceis... Aceitar... Assim... Ou desencarnem... E ser recebido... Como você... Vou falar aqui... De uma forma... Que não ofenda ninguém... Você... De uma determinada religião... Você... Você emancipou... No corpo lá... Ou desencarnou... E você encontra... Uma religião... Que não bate diferente... Com a sua aqui... Vai criar um choque... Você vai achar... O centro não bateu... O centro não bateu... O centro não bateu... Não... Legal... Aí... A gente aqui... Queria falar aqui... No bate-papo... Vamos pegar mais um aqui... Com o pessoal... Eu sou filho do Shaul... Não... Sou filho do Shaul... Não... Pessoal... Fala que eu pareço com o Shaul... Fala sério... Sou mais bonito que ele... É porque a gente é felino... Queria ter uma posição... Será que devemos usar... Sempre a mesma técnica... Para tentar... É a vida de luz... Vida de luz... É... Então... O que acontece... Na realidade... Esse negócio de técnica... É... É muito amplo... O conteúdo sobre técnica... O que eu falo sempre é o seguinte... Você vai achar uma técnica... Que você vai se encaixar com ela... Vai dar aderente... Entendeu? Então... O ideal é que você treine... Se pegue uma técnica... Fique 15, 20 dias ali... Um tempo... Até você pegar... Domínio sua técnica... Técnica aqui... Eu já sei... Então... Por exemplo... Eu cheguei num momento... Leandro... Que eu já sei exatamente... O grupo de exercícios... Que eu faço... Para mim... Que dá resultado... E até um cromograma diário... Que você sabe... Se eu fizer... Basicamente dessa forma... Funciona... 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 Só que isso... Não é uma receitinha de bolete... Cada um para cada um... Eu sempre falo isso também... E o que serve para ele... Muitas vezes não vai servir para mim... Eu tenho a minha também... É igual o lance... Que eu falo assim... Se eu falar para... Ah Leandro... Faz vídeo falando de técnica... Mas assim... Induzida... Muitas vezes... Se eu fizer algo assim... Eu vou criar um curso... Mas o curso vai ser de uma forma... Mais abrangente... Mas assim... Se eu passar a minha técnica pessoal... Pode acontecer que as pessoas... Se eu fizer isso... E a pessoa vai desanimar... Entendeu? Não deu efeito... Não deu efeito... Está vendo que vai estar disponível... Lá nos dois canais... Da QT... E aí... A gente está falando aqui... Agora sobre... Projeção na mídia... Então a gente selecionou... Um grupo de filmes... A gente está... Falando sobre ele... O próximo aqui... É... Sobre o... Uma coisa interessante... Foi... Não... Então... Fica a falar de Super Never... Não pode... Porque não é que serve... Essa é do... Na oitava temporada... No décimo quinto capítulo... Tem um lance muito interessante... Porque... Eles precisam... Evidenciar... Uma informação... Do presidiário... Só que o cara... Não pode sair... Do lugar onde ele está... Então o que ele faz? Ele fala... Não... Para eu provar... Eu vou levar vocês lá... Então o que aconteceu nisso? O cara... Ele abraça os dois personagens... Não lembro... Os dois personagens... Os dois personagens... O Tinho e o Sam... Ele abraça o Tinho e o Sam... Aí ele... Ele entra no estado de transe... E isso repercute... Para os dois... Que estão lá dele... E ele desloca... Numa clara evidência remota... E começa a ir... E vai até a delegacia... Na sala de evidências... E mostra... Uma determinada assinatura... Que faz sentido... Naquele contexto... Isso eu achei muito legal... Da forma que eles lhe deram... Entendeu? Lógico que o cara... Para chegar naquele domínio ali... Naquele nível de domínio... Não é... É simples... Não é muito simples... É porque a gente também... Está falando aqui de cojeção... Se a gente fechar... Como é que a gente vai falar com vocês? A gente vai sair do corpo agora... Vai encontrar com vocês... Não é... Ou ele falou... Receita de bolo... A gente vai apertar... Não é assim... Eu tinha... Eu vou falar nisso... Tem até um relato... Lá... Ele falou que... Tinha um hindu... Tipo... De trabalho... Numa região na Europa... Onde não era... Permitido manifestações religiosas... E esse cara foi preso... Foi levado para um presídio... Acho que foi na Europa... Foi nos Estados Unidos... Ele estava fazendo... Nos Estados Unidos... Não era permitido... E lá... Na prisão... Como aqui no Brasil... Lógico... Mas o cara estava preso... Ele... Ele não ligou... Não fez diferença nenhuma... Porque ele fazia tanta meditação... E saia fora do corpo... Que toda vez que o pessoal... Trabalhava no presídio... Vinha falar com ele... Ele estava em transe... E acabou que... Esse relato aí... Foi algo... Acho que é verídico... Que ele contou... Que... Esse cara conseguiu... Através da projeção astral... Converter todos os presídios... Daquela área... Daquela ala... Lá dos Estados Unidos... A praticarem a meditação... E a projeção astral... E o pessoal teve que soltar... Esse cara... Porque estavam mudando... Os presidiários... Estavam deixando de comer... Eles chegavam dentro das celas... E os caras estavam meditando... Estava todo mundo se encontrando... Mais claro... Com esse iogue... E esse iogue... Não vou lembrar o nome dele... Mas se eu lembrar... Vou passar para o Ronaldo... Vou colocar aqui na descrição... Até para vocês terem um parâmetro... De quem eu estou falando... Aí tem muito a ver... Com isso que você está falando... Também... A capacidade... Tem certas pessoas... Que tem um dom... Nato... Dentro de si... De aproveitar com facilidade... Tá... É... Leandro... Vou te contar uma história... Que eu acho que vai... Vai ser legal... Não tem aquele filme... Papidão... Que fala sobre algo atrás... Tudo... E um daqueles presidiários... Ele era espancado... Todo estilo... Eu não vou citar o domínio aqui... Mas a história dele é legal... Porque ele estava na cadeia... Só que chegou um momento... Que ele desmaiava... Quando ele desmaiava... Leandro... Ele saia do corpo... Ele saia do corpo... E via os guardas... Chutando... Bater nele... Ele dava risada... Não estou sentindo nada... Eu não sou o corpo... Eles davam risada... Por que? Chegou um tempo... Leandro... Que quando ele ia começar a apanhar... Ele já deslocava... Ele já estava tão acostumado... Era o espírito... Era o espírito dele... Foi então sofredor... Porque ele tinha muita tortura... Só que ele percebeu... Poxa... Mas não preciso ficar aqui só na cela... Vendo os guardas... Bater... Então o que ele fazia... Ele começou... Lá para o centro de Nova York... Lá para o meio... Estados Unidos... E aí o que aconteceu... Ele andava nas ruas... Via crime sendo cometido... Via as coisas acontecendo... Aí chegava no outro dia... Na hora do café da manhã... Ele voltava... Mas... Quando ele... Sabe o que aconteceu? Ele escreveu um livro... Contando esses relatos... E saiu dele na cadeira... Então no filme... Papidão Nath e Alcatraz... Tem um desses personagens... Eu só perdi o nome do cara... Mas é muito legal... Essa história dele... E falando de filme... Tem um que é muito marcante... Também é um tipo de projeção astral... Que... Do final dos anos... Do começo dos anos 90... É o ghost do outro lado da vida... Ele relata muito... O plano espiritual... E o Patrick Swayze... Que participava lá... Não lembro do nome do personagem... Ele ainda estava preso... Aquela energia do amor... E enquanto ele não conseguiu... Se libertar... Daquele vínculo... Com a Demi Muka... Também não lembro o nome... Da personagem dela... Ele não... Dos seres... De luz... Não vinham buscar ele... Devido a que... Ainda faltava algo... De contato... Para ele fazer com ela... E eles precisavam... Deixar ele passar um pouco... Mais até... Para que ela também... Desse que existe... O lado de lá... No próprio filme Ghost... Que a gente está falando de mídia... Aqui... Quando um assassino... Ou um suicida... Desencarna... Aqueles seres... Que você vê lá... No filme... Vindo... Resgatar... E levar para um buraco negro... Aquela... Dimensão mais pesada... O Ghost... Relata muito isso... Assim... De uma forma... Mais superficial... Mas... Mais um filme... Uma dica... Para você... Entender... Como funciona... Os planos dimensionais... A projeção... Que a gente está falando... Na mídia... Ghost... Legal... Vamos pescar mais um... O Eduardo de Oliveira... Ele fala aqui... Boa tarde... Eu tive algumas... Projeções de essência... Que saí do corpo... E sentiam uma força... Tipo um imã... Emanando... De uma consciência... Que estava ao lado... Da minha cama... Eu não sabia... Se era um amparador... Abraço... Pode falar... É... Na verdade... Quando você sai... Às vezes... Você está na rua... E aquele espírito te acompanha... Então... No momento da saída... Ele fica ali... Curioso... Entendeu... Tentando saber... Quem é esse cara... Quem é esse cara... Que sai do corpo... E está lúcido... É muito natural... Você sair... E ter alguém ali... Te esperando... Vem uma coisa... Para vocês... Entendeu... O que ele está falando... Também... Pode ter um papo... Antes de... Na viagem... Que eu vim lá... De Virapuera... Para cá... Desde onde ele mora... E a gente estava falando... Sobre... O trabalho da gente... Em relação... Aos mentores... E os obsessores... Porque... Se você está ouvindo isso... Ou alguém que está com você... E você tem algum tipo de obsessor... Que está fazendo... Você ter uma dor de cabeça... Ou não gostar do assunto... Toda essa repercussão... Também vem... Para a gente... A gente recebe aqui... Tanto a parte positiva... Quanto o negativo... Então se a gente não estiver preparado... Toda a repercussão... Daquilo que você está ouvindo aí... Se você tiver... Eu falo uma coisa... Bem interessante... Nos meus vídeos... Algum imposto comigo... Esse imposto... Quando ele... Eu desencarnar... Ele vai... Ou ele vai... Me dar muito beijo... Ou ele... Não vai estar mais perto de mim... Porque... Eu falo de espiritualidade... Eu faço meus vídeos... Falando de técnicas positivas... Eu falo de meditação... Eu falo de todo esse contexto... Então se eu tiver algum ser... De baixa vibração... Ele está sendo doutrinado... Sem querer... Está aprendendo... Está aprendendo a força... Então se você sempre puder botar... Assuntos assim... E está passando essa positividade... Não se preocupe com a repercussão negativa... Porque você está auxiliando... E dando um amparo... Estando acordado aqui... Esse trabalho que a gente faz... De esclarecimento... De ajuda... A gente recebe muita iluminação... Existe... Aliás... Fazer o contraponto... Ao contrário... Existe o acesso de obsessão... Existe... Mas também... Existe o amparo de luz... Com toda a lucidez... Que a gente tende a passar... Dentro desse trabalho aqui... Simples... Mas que eu sei que ajuda muito as pessoas... É... É... Você sabe que agora... A Netflix... Ela está vindo com uma... Muito forte... Com séries... Tem duas séries... Uma é essa de outra... Que é da moça... Que ela... Ela acaba sofrendo... Um tipo de experiência... Ela vira um objeto de experiência... Onde um cientista... Pega um grupo de cinco pessoas... E faz experiência de quase morte... Dessa série... Picadinho... Tem algumas projeções... Entendeu? Mas o lance da série... Não é só a projeção... Mas sim... Isso é um pouco mais forte... Vamos soltar uma forte... Aqui no canal do iniciante... Mas sim... Pessoas que estão investindo... Pessoas ricas... Em saber se existe vida... A coisa mais... A validação... Por quê? Às vezes a pessoa é milionária... E tem medo de perder... Tudo isso... E do outro lado... Ela quer ter uma garantia... Então ela financia... É... É... Então ela financia... Programas de pesquisas... Então... Nessa série... Que a gente está... De teor... De Netflix... Fala muito bem sobre isso... E para encerrar... Tem um papo transcendental... Entre dois cientistas... Chega um momento aqui... Que eles ficam dez minutos... Falando sobre a ciência... E a espiritualidade... Recomenda aí... Essa série é nova... Que a gente está falando... Acho que a gente estreou... Tem pouco tempo... Tem pouco tempo... Quer pescar um aqui... Comer nada... Tem pouco tempo... É... Tem pouco tempo... É... Tem pouco tempo... Tem pouco tempo... A gente está finalizando aqui... Tem... Serpente... Pode montar aí... Na hora que quiser... Pra você ver... Não... Estou achando... Que não termina... Comer nada... Quer confirmar... Comer nada... Com licença... Aqui está gravado... O pessoal está perguntando... É... Mas... Realmente não está gravando... Não... Mas... Mas... Se tiver... Algum... Você conhece a série... Walking Life... Walking Life... Manda... Olha lá... Eu conheço... É uma pergunta... Tem uma pessoa que está lá... Está lá... No Facebook... Não... Não sabe... Não sabe... Não sabe... Não... É isso mesmo... Projeção astral... A gente falou aqui de... Constantini... Não, né... Falou do doutor estranho... Ah... Constantini é boa... Constantini... Também tem uma cena bem interessante... Aqui... Uma região, né... Embralina... 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 Muito pesada... Lógico... Aqueles ventos... Que tem da cena... Que ele gostou também... Não tem... Mas... Falando em relação ao Constantini... Não o lance... Só da dimensão... A diferença... Do tempo... E espaço... Em relação... Aos... Os planos... Dimensionais... Outra frequência vibratória... E... O lance da cena do Constantini... Que a gente está falando... É aquela do gato... Que é uma cena muito forte... Que você tem uma noção... Do que é uma projeção... Às vezes parece um lapso... Às vezes você tem um sonho... Ou... Aliás... Você tem uma projeção... Parece que você passou meia hora... Quarenta minutos lá... Na projeção... Várias coisas acontecem... E... Quando você acorda... Não sei se você tiver visualizado... A hora antes de você apagar... Você... Passou cinco minutos do lado de cá... E na cena do Constantini... Onde ele está indo lá... Para o umbral... A menina está fechando a porta... Ele começa a borbulhar... Aquilo ali... Ele está em câmera lenta... Ele... Puff... Consegue aparecer lá no umbral... Ele... Visualiza a menina... Que tinha suicidado... Pesado... Pesado... Seis seres trevos... E quando ele consegue... Resgatar... Ele... Ele levou... Que chamou de totem... Para poder não perder a lucidez... Ele quebra aquilo ali... Para voltar... Tipo... Dá um clique de lucidez... E quando ele... Volta para o corpo... A menina bate a porta... Parece que tinha um segundo... E ele está todo... Com aquela repercussão lógica... Como a gente sempre diz... Tem muita coisa ali... Que é... É para vocês terem uma noção também... Do que acontece... Em relação à repercussão... Porque... Aquilo acontece... Se você for na região... Muito trevosa... Você... Sofreu com uma obsessão... Muito forte... Você acorda com dor de cabeça... Com mau humor... Ou então... Muito esgotado fisicamente... É... O Constantino... Nessa cena que eu estou falando... Do Gato... E outras cenas mais... Que ele tem esse contato lá... No... No plano astral... Também é verídico... Isso também acontece... Eu tenho certeza... Assim como eu... Relatei para ele aqui... Outras pessoas... Já passaram por locais... Muito semelhantes... A esse lá... Do Constantino... Que é um umbral pesado... Tem um vídeo no meu canal... Chamado... Projeções Contínuas... Onde eu relato que... Em determinadas regiões... Mais baixas... Eu trabalho dando amparo... De uma forma... Diferente dessa... Só de ficar... Impondo as mãos... Eu trabalho com um agente... De saúde lá... Onde... Estão tão presos... Aqui ao plano material... Que você... Para poder dar amparo a ele... Ele não gosta... Você... Então... A gente... Bota... E dá um medicamento... A gente... Plasma... Energia... Não medicamento... Para a pessoa... Eu vou... Parece muito... Com as favelas do Rio de Janeiro... Existe uma... Uma série de pessoas... Que ficam esperando... Como fosse o Sotão... Que existe... De casa de espírito... Que ajuda o pessoal... Aguardando essas equipes... De amparo... Lá... Mas... A gente passa por um médico... E tem esse relato... Também... Que eu vou muito nessas áreas... E está dentro... Do que você falou... Constantino... Bom pessoal... Já são... Dezessete horas... Nossos minutos... A gente... Já teve um tempo legal... Que está na live... É... Dá tempo para... Para mais uma pergunta... Ah... Achei... Tá legal... Antes da gente... Para a última pergunta... Eu só vou falar... Do desenho... A hora da abertura... Por que? Porque eu coloquei... Recentemente... Uma cena... De projeção... Desse desenho... Mas o Youtube... Foi lá... Ele vetou... Você é só você... Youtube... Tinha tanta coisa legal... Mas a gente não consegue... Mas... Nesse... Nesse relato... O... 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 Não... O fim... Ele sai... Ele tem uma projeção... Ele sai... E ele vai viver... Uma aventura... Total lá... Muito bem... Só que aí... Depois... O nosso amigo aqui... Anjo... Falta uma coisa que eu não sabia... Que muitas coisas ali... Foi experiência do próprio... É... Do autor do desenho... Que... Usuário de LSD... Olha só... Desenho de criança... Tem algumas... Casas espíritas... Até que não diz pra criança... Tem aquilo ali... Pra ela não mexer... Com a cabeça da criança... Meu filho... Não nem curte muito esse desenho... É... Esse cara... Ele... Relatou ali... As experiências... Aqueles... Personagens... Todo... Foi devido assim... A simbólia... A oástica... Que permite você... Ir pra um plano... Dimensional... Diferenciado... Ter visualizações... Esse cara... Usando LSD... Ele conseguiu criar... Toda essa história... Que é muito louca... Mas... É algo que tem... O psicodélico... É algo que tem... O psicodélico... Mas que existe... Eu aconselho a pessoa... Usar droga... Pra experimentar... Esse tipo de sensação... Não... De forma alguma... A gente tá dizendo aqui... Pra vocês... O que que tá relacionado... Ao experimento... Da projeção astral... Se não as pessoas vão falar... Opa... Vou usar LSD... Porque eu tô sabendo... Essas histórias... É tão barato... Eu parei... Saiu pro vídeo agora... Tem técnica nenhuma... Vamos usar droga... Não é esse o caso... É isso aí... Legal... Vamos pegar a pergunta aqui... João Vitor... João Vitor... Ele fala aqui... Uma vez em cataluxia... Eu vi uma bola de energia... Tipo roxo... E no centro... Parecia que surgiam... Os riscos verdes... As cores... Eram muito fortes... Eram muito fortes... Ele iria... Ele iria... Sobre a minha cabeça... Mas sumiu... O que poderia ser... Bola de energia... Você lembra? De cor roxa... De cor roxa... No centro... Parecia que surgia... Um risco verde... Ah... E cataluxia... Ah... Ele poderia estar... Vendo o seu próprio... Chakra frontal... Muitas vezes... Eu já visualizei... O meu chakra... Tando preso no corpo... Estadual de cataluxia... De várias cores... Tem pessoas que relatam... Que vê... Azul... Relatão branca... Mas... Dependendo da densidade... Do seu campo áureo... Você ali... Por estar no momento... De transição... Você está vendo... A mudança... Daquele campo vibratório... E quando ele... Quando ele acordou... Entendeu? Ele iria... Sobre a minha cabeça... Mas sumiu... Sumiu... Porque você foi... Não sei se você se assustou... Se não colocou ali... Se puder botar aqui... Você sentiu algum tipo de... Peso... Na hora que você estava vendo... Essa energia... Porque às vezes... Isso também pode ser uma sonda de... Eu vou falar... De ovoides... O dos ovoides... Também trabalha... Como bolas energéticas... E dependendo da sua clara evidência... Você consegue perceber... Eu já tive muito isso também... Mas não em relação a bolas... Mas em relação a sons... Quando eu não conseguia me projetar... Porque eu ficava preso... Em um estado de catalepsia... Eu ouvia vozes... Falando um monte de... Várias línguas diferentes... No meu ouvido... Estalos... Barulhos de... Como se fosse... Esse texto interrético... Que o pessoal coloca como... Vozes metálicas... Que o pessoal estava falando aqui... No começo do vídeo... Isso era algo de... Natural... Do fenômeno... Mas você só... Vai percebendo... E vai entendendo... Ao longo do tempo... Isso é o que a gente fala de experiência... Esses fenômenos... A gente está falando aqui... De uma forma mais simples... Existe nome técnico... Existem vários livros aqui... Que ele me mostrou... Que é... Falando... Já dei a dica para ele... Que faz o livro de indicação... De livros... Porque ajuda muito... Gente... Não é só ficar por aqui... No Youtube não... Eles tem que ler também... Para você buscar o seu conhecimento... O seu entendimento... Aqui é só um toque... Para vocês... Entenderam alguma coisa... Leandro... Encerrando essa parte das energias... Muita gente me pergunta... Sobre o cordão de prata... Todas as projeções que eu tive... Eu só vi o cordão de prata... Uma vez... Uma única vez... Assim... Eu estava... Longe... Em um bairro assim... Andando lá... Sabe... Sapiano... E de repente... Eu olhei para trás... E vi aquele cordãozinho... Sai daqui... Enfim... Uma linha de violão... Esticada... Lá... Para baixo... Então... Você que está procurando... Ver o cordão de prata... Não se preocupe... Que em algum momento... Você vai ver ele... O que eu dou dica... Sempre... É... Tenta pôr a mão aqui atrás... E sentir aqui... Se você quer ter alguma... Validação... Das suas energias... Põe a mão aqui atrás da nuca... Que você vai sentir muito forte aqui... Tá legal? Bom... Eu acho que vai encerrar aqui... O último vídeo que a gente vai falar... Especial... Que eu achei muito bacana... Esse vídeo... O cantor... Jorge Versino... Entrevista... Entrevista... No Daniel Gentil... Falando abertamente... Sobre o que ele acredita... E sobre a projeção astral... Esse vídeo... Me percutiu bastante... Porque... O Fernandão... O Daniel Gentil... Ele fala para milhões de pessoas... Toda noite... E ele é cético... Ele é cético... Mas eu achei... Muito legal... Da forma que o Jorge Versino... Especou... Muito sabiamente... Ele explicou... Simples... Ele explicou... Como alguém que é do meio... Defendeu... E em algum momento... Eu não sabia... Que ele participava... De fazer projeção astral... Eu não sabia... Acho que ele era espírita... É... A primeira vez que eu fiquei sabendo... Foi quando eu vi um vídeo dele... Lá no Moisés... Exato... Estava aí o Moisés... Uma pedra... E o Moisés estava contando... Aqueles casos dele lá... Para ele... E aí depois eu vi o Daniel Gentil... Então gente... É o seguinte... Aqui só uma palavra... É... Não se preocupe... Tá bom... Se você acha... Puxa... Mas se eu contar para alguém... Selecione a pessoa que você vai contar... Se você vê que é uma pessoa que tem abertura... Pergunta primeiro... Você é espírita... Você é carnicista... Você é urbanista... Pergunta a religião dela... E fala... Porque as vezes a pessoa quer... Encontrar um amigo... Quer encontrar alguém... Para conversar sobre isso... E não tem... A mesma tinha mencionado... Lá no Rio de Janeiro... E se encontram poucas pessoas... Que você... É... Consegue falar... Praticamente ninguém... Eu tenho... Só... E... Eu acho que um amigo... Ou outro... Que as vezes... Está no... No âmbito social... E... Passa por algum fenômeno... Que até o meu primo Anderson... Um abraço para o Anderson... Lá de Tabetá... Que ele agora está acreditando nesse fenômeno... Que ele começou a ouvir meus vídeos... E ele... Falou que foi no banheiro... E tinha um amigo... Nossa... Que tem lá onde ele é Junior... Estava lá andando... Como se fosse um zumbi... Dentro da... Da... Sala dele... Ele se assustou... E falou que ficou preso no corpo... Depois ele ficou vendo uma coisa meio... Igomita na cabeça dele... É... Em relação a... A máquina de lavar... Falando com ele... Depois ele viu... Uma entidade preta... Saindo dessa máquina de lavar... Era ali... O que foi a máquina? O que é? O que é? O que é? O que é aquele que falou? O que eu falei aqui? Ah... Um zumbeteiro... Um zumbeteiro... E ele falou... Cara... Nunca tinha acontecido isso comigo... Eu fui falar com a minha esposa... Eu fui falar com a esposa dele... A esposa dele... É de uma religião que é muito... É tradicional... Ele falou que era o... Demônio que estava obsediando a cabeça dele... Ele não era... É verdade... Bom gente... É... Infelizmente... A gente não consegue responder todas as perguntas... Né... Do... 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 Entra lá no canal do Ronaldo, se inscreva, dá joinha, tem muito material interessante. Vocês aqui, muito obrigado por me acompanhar também e espero participar outras vezes. E aguarde o nosso próximo vídeo, né? O vídeo da gente tá gravado, a gente ia ocupar primeiro pra depois fazer esse trabalho aqui. Mas tudo é feito da forma que você fez. Exatamente. Um abraço e tchau. Tchau.